Esse aí? Pronto, pronto. Então tá começando a gravação. Beleza. Joia. Então é isso, né? A gente vai disponibilizar esse material escrito, toda semana eu digo isso, mas nunca manda, porque realmente a gente tá produzindo enquanto tiver nos estudos, a gente tá acrescentando alguma coisa, né? E hoje a gente vai avançar muito, né? Vamos muito à frente, olhando pra Mateus 6,12, ou seja, vamos voltar, vamos ler o mesmo versículo da semana passada. Mas vamos ver se a gente termina pelo menos esse versículo, né? Algumas implicações aqui, algumas possíveis aplicações dele. Estamos meditando sobre a oração do Pai Nosso, estamos olhando pra quinta petição desta oração, que traz e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na semana passada, a gente trabalhou essa questão do fato de nós sermos devedores, né? De nós termos uma dívida pra com Deus. Então, a necessidade que temos de sermos perdoados por Deus, falamos um pouquinho sobre essa questão do nosso perdão, né? dessa resolução do problema aí, do nosso próprio pecado e do quanto o pecado realmente nos separa de Deus e daí a necessidade de perdão. Ontem, inclusive, eu estava fazendo um estudo com uma pessoa e ela colocou pra mim isso. Pastor, por que tinha que ter sacrifício todo dia? Todo dia, todo dia. Uma vez que já tinha o dia da expiação, né? Então, foi bem interessante a gente falando sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, eu explicando isso, que, de certa forma, o dia da expiação, ele mostrava, ele apontava praquele grande dia, realmente, do sacrifício de Cristo na cruz, né? Aquilo que a gente chamaria, assim, de consumação da redenção, né? Do pagamento pelos nossos pecados, mas todos os dias os sacerdotes tinham que sacrificar, oferecer sacrifício pelo pecado, por uma raza muito simples. É o fato de que nós pecamos todos os dias, né? Então, todos os dias a gente precisa de propiciação. Mas agora tem uma cláusula no final, assim, desse verso doze, que diz, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, agora, é importante enfatizar isso. Não apenas nós temos dívidas, mas nós também temos devedores. Nós temos pessoas que nos devem, né? Agostinho afirmou o seguinte, cada qual é devedor de Deus e cada qual também tem um devedor. Então, isso realmente é digno da nossa atenção, né? Existe uma dimensão horizontal nessa petição, né? Aqui a gente vai entendendo isso, que Cristo realmente não quis que a gente fosse formado na relação com Deus, né? com seres humanos isolados, né? Como se a gente pudesse entrar ali, assim como foi aquela tentativa, né? Que conduziu a criação dos monastérios, né? Das pessoas que se isolavam, iam pro deserto, chamados pais do deserto, que se isolavam em cavernas e diziam, vou agora me dedicar a Deus. Tem até uma figura chamado Antão, né? Um nome meio esquisito, né? Santo Antão foi talvez o primeiro, a figura que foi a grande referência isolando-se ali de toda a cidade e as pessoas vinham de longe pra tentar ali ouvir e receber a bênção daquele homem que achava que ele era mais santo do que os outros porque se isolava de todo mundo, né? Acabou sendo meio irônico que ele fez de tudo pra se isolar e se tornou uma celebridade visitada por muita gente, né? Mas a ideia bíblica é que nós somos seres humanos, nós nos relacionamos com outros seres humanos e essa nossa relação com outros seres humanos tem que ser uma relação marcada por benignidade e também por graça. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção especificamente pra gente pensar juntos aqui nessa aplicação do Pai Nosso àquilo que a gente chamaria de relações familiares, né? Por quê? Porque quando a gente pensa na família, tem algumas coisas bem propícias pra gente aplicar a quinta petição. Porque o núcleo familiar, ele foi concebido por Deus, né? Ali na criação, pra ser um ambiente de aconchego, de segurança, de crescimento saudável, né? Mas por causa da queda, o núcleo familiar às vezes se deteriora e a gente vai percebendo hoje as pesquisas que têm surgido, né? Pesquisas sobre abuso infantil, uma série de problemas, maus tratos, né? Tanto violência contra a criança, abuso da criança, violência contra a mulher, até contrário também, né? Mulheres que batem nos maridos, isso está acontecendo também. Mas, na verdade, isso vai mostrando isso, que por conta da queda houve uma deterioração deste espaço da família, né? E a família se tornou, ao invés de ser um local, um abrigo seguro, se tornou um local desconfortável, um local perigoso, traumatizante, né? As estatísticas dizem que a maioria dos abusos infantis ocorre dentro de casa, são perpetrados por membros da família. E isso é muito triste, é muito lamentável. Mas é um fato estatístico, né? E a gente percebe isso também, que é ali dentro do lar que a gente convive com as pessoas de maneira mais próxima, né? Então, exatamente porque a gente convive de maneira mais próxima, primeiro, quanto mais próximo você está de um objeto, mais você vai ver os detalhes dele. Então, quanto mais próximos nós estamos de outras pessoas, mais nós vamos ver os defeitos dessa pessoa, né? Então, maior a proximidade, maior a visão, inclusive dos aspectos, vamos dizer assim, negativos. e exatamente porque a gente está vivendo com essas, convivendo de forma muito próxima com as pessoas dentro do lar, é exatamente nesse contexto da nossa família que a gente está mais sujeito tanto a ferir como também a sermos feridos, né? Pode verificar, é o ponto-chave de qualquer terapia. A pessoa senta, visita um terapeuta, já começa a pergunta. E seu pai? E a sua mãe? E não sei o quê, não sei o quê, né? Todo pai, inclusive, já tem que se preparar para isso. Pai e mãe, né? Os filhos ficam adultos e vão na terapia. Pode saber que os filhos vão chegar em determinado momento e dizer, pai, mãe, fui no meu terapeuta, aí você pode esperar para ouvir. Olha, ele disse que tal coisa aqui é culpa do senhor. Então, você vai sempre ouvir alguma coisa nessa direção, né? E é exatamente nesse contexto do lar que nós nos mostramos como somos. Às vezes, você vê uma mãe assim, toda fofinha, né? Junto das amigas, até no ambiente da igreja, mas dentro de casa, às vezes, as filhas ou os filhos sofrem, né? Porque aquela mãe se mostra uma espécie de tirana que sufoca os filhos, né? E insere nos filhos um monte de distorções e até realmente engendra um monte de insanidade emocional, né? Também é dentro do lar que temos aquele marido ali que, diante dos outros, é um indivíduo super cortês e parece excelente, muito piedoso, né? Dirige lá, quem sabe, até reuniões da igreja, mas lá dentro de casa, ele é um bruto, né? No trato com a sua esposa, com seus filhos. Além disso, é dentro do lar que é mais fácil a gente dizer palavras sem medir consequências. Se você está lá no teu ambiente de trabalho, você sabe que não pode dizer determinadas coisas. Seu chefe diz uma coisa pra você, você morre de raiva, mas você diz, não, que ótimo, boa proposta, vamos implementar aqui na sessão, e etc. Mas quando chega dentro de casa, às vezes você realmente fala e não se preocupa. Então, daí, é um ambiente mais propício, mais aberto pra essa ocorrência de feridas, de mágoas, de opressões, no ambiente do lar que, às vezes, esse ambiente que foi criado pra proteger, pra educar, se torna um ambiente onde as pessoas vão desfrutar, vão sofrer, né, debaixo de opressão e vão ser até prejudicadas, estragadas na sua formatação, no que diz respeito ao modo como vão implementar os relacionamentos na vida adulta. Então, os lares são cheios de deficiência humana. E isso que a gente chama ou que a gente imagina, né, de família perfeita, não existe mesmo, né? As pessoas com as quais convivemos em casa, elas carecem muito que a gente aprenda a relevar, que a gente aprenda a comunicar, que a gente aprenda a auxiliar, né, que a gente se dedique realmente a exortar, disciplinar e perdoar, e isso sempre, infinitamente, né, não é só uma determinada fase, mas é a vida inteira, né, Então, o Senhor Jesus Cristo tá nos trazendo algo muito importante nessa quinta petição. É como se ele dissesse, olha, os lares são a primeira instância de cura, de restauração, né, de possibilidade de recomeço, né, esse primeiro limite de concessão, de recebimento de perdão gracioso. E tem muitos cristãos que não conseguem progredir na vida espiritual porque eles acumulam ressentimentos que foram gerados nas relações familiares. Alguns cristãos ficam sem energia, ficam travados porque eles alimentam, né, esses monstros devoradores aí do medo, da decepção, do ódio, e isso começou lá com alguma coisa que aconteceu na infância mesmo. Eles não conseguem nem aproximar-se de Deus, né, como nosso pai, né, como pai nosso. Eles até pronunciam pai nosso meio assim, puxa, porque a relação que eles tiveram com o pai foi esquisito, né, não conseguem se aproximar de Deus como nosso pai porque tiveram uma espécie de diabo como pai terreno, né, e elas não conseguem então nem dar nem receber amor porque só deram e receberam palavras fulminantes, críticas maldosas, aquelas comparações cínicas, às vezes até orientações malignas. Então, por mais estranho que seja, né, dizer isso, mas essa é uma situação mais comum do que aparece ali nos eventos de casais que a gente realiza na nossa igreja, né, e até famílias de crentes enfrentam alguns problemas estranhíssimos quanto a isso e Satanás faz questão de azucrinar as nossas ideias, né, fazendo a gente lembrar a cada ceia do Senhor daquele safanão, daquele abuso, daquela ironia, daquela mágoa e se a gente ouve essa fala de Satanás a gente joga ração aos monstros e entristece ao Espírito Santo, né? É interessante lá em Efésios quatro, a partir do verso vinte e cinco até cinco, dois, vale a pena depois você ler com calma, você vai ver isso, Paulo falando, olha, nós não devemos entristecer o Espírito, né, não devemos dar lugar ao diabo, e aí você vai ver que Paulo tá tratando de discussões, de desentendimentos, de dificuldades na interação, na fala, né, num trato às vezes brutal ou bruto uns com os outros, ele tá dizendo, isso tem que ser substituído por um modo de comunicação, um modo de interação diferente, agora pautado realmente por graça, dirigido pelo Espírito Santo, e no final, em todo esse processo, a gente precisa perdoar uns aos outros, acolher uns aos outros, assim como nós somos perdoados e somos acolhidos em Cristo. Então, é nesses termos que a gente encontra essa preciosidade, né, o valor prático dessa quinta petição, ela tá falando, nós devemos a Deus, né, e nós temos também pessoas que nos devem no sentido de que não apenas nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, mas outras pessoas também nos ofendem e nós precisamos perdoar aos nossos devedores, né, Cristo vai estender isso também nos versos 14 e 15 de Mateus 6, mas é interessante a gente pensar, quando a gente medita nos devedores, no lar, né, e naquilo que experimentamos dentro desse ambiente do lar como um primeiro espaço de aplicação dessa quinta petição. Então, de certa forma, a gente olha pro Pai Nosso e vai percebendo isso, que o Pai Nosso, ele é muito relevante, não apenas, vamos dizer assim, pra gente aprender, né, orar como convém, ou a gente agora ter mais habilidade, né, nessas práticas devocionais, nas disciplinas espirituais, tudo isso realmente é importante, mas o que a gente vai aprendendo aqui é o quanto a prática da oração vai abrindo portas, né, pra nossa saúde emocional, pra nossa saúde espiritual, né, a gente vai percebendo que realmente o Pai Nosso vai trazendo esse chamado à liberdade, né, ao refrigério que pode conduzir o nosso coração pra uma cura, aquilo que o pessoal normalmente chama de cura interior, e nós precisamos realmente disso na nossa vida com Deus, na nossa vida uns com os outros, né, como se de certa maneira essa petição nos ajudasse a entender isso, os lares cristãos precisam também ser curados, e a cura começa como? Pelo perdão, né, muitas vezes a gente tem uma situação assim, né, de um trato duro, um trato inadequado que produz ali uma rusga, produz uma mágoa, e a gente precisa então agora resolver isso dentro da nossa casa, antes mesmo da gente sair distribuindo folhetos mundo afora, evangelizando o mundo e pregando a mensagem de reconciliação pras pessoas de fora, a gente precisa realmente experimentar essa reconciliação dentro da nossa própria casa, né, e aqui a gente vai percebendo isso, o que Cristo tá dizendo é o seguinte, ele tá dizendo que ora e pede perdão aquele que perdoa, é isso que ele tá dizendo, né, o perdão é uma graça que deve ser compartilhada, ou seja, a gente recebe perdão e agora a gente compartilha perdão, o perdão é uma espécie de santa mercadoria de troca na economia do reino de Deus, então, a gente recebe e a gente dá, e a gente recebe na medida em que dá também, ou seja, eu recebo o perdão e eu dou o perdão, então, esse é um desdobramento da quinta petição e daí a gente já pode concluir, né, simplesmente com algumas afirmações, basicamente, aquilo que a gente falou na semana passada sobre o ato de obter perdão, também é válido pra o ato de conceder perdão, e que a gente falou semana passada, basicamente é isso, se nós pensamos em perdoar, também nós temos que olhar pra Cristo, assim como se nós queremos ser perdoados, nós temos que olhar pra Cristo pra perdoar também, né, e considerar, né, esse trato de Cristo pra conosco, o trato de Cristo pra conosco, irmãos, é um trato cheio de compaixão, ele sempre é compassivo, né, ele nos acolhe nos seus braços, ele nos, ele ministra o nosso coração com graça, com muita, com muito respeito pra conosco, é muito interessante, basta a gente depois olhar os evangelhos e ver o seguinte, você vai ver Cristo interagindo normalmente com os líderes de Israel, né, os mestres da lei, especialmente os fariseus ali, e os escribas que ficavam pegando no pé dele, o trato de Cristo normalmente com essas pessoas é muito incisivo, até às vezes duro, né, tem aquele discurso inclusive ali de Mateus 23, né, onde Jesus diz, ai de vós, fariseus, e vai intercalando uma série de sentenças duras, porque eram pessoas realmente que se achegavam diante de Cristo pra testá-lo, pra pegá-lo numa falha, não queriam ouvir pra serem ensinados por ele, ou mudados, ou salvos por ele, mas queriam realmente apenas capturá-lo, né, queriam fazer oposição, mas todos os outros relacionamentos, todas as outras interações de Jesus com os pecadores, sejam quais fossem aqueles pecadores, né, dos mais diferentes tipos e classes sociais e tudo mais, sempre foi um trato muito respeitoso, um trato de muita compaixão, um trato de muito amor, é assim que ele trata conosco, né, a gente deveria olhar sempre pra Cristo como nosso padrão quando a gente pensa no modo como devemos tratar as outras pessoas, né, além disso, a gente precisa olhar pras pessoas como objeto do amor incondicional de Deus, do amor infinito de Deus, entendeu o seguinte, Deus ama as pessoas e nós somos estabelecidos nesse mundo como canais do amor de Deus, então por que que eu tô aqui, né, por que que eu estou aqui, por que Deus, por que Deus me deu o privilégio de ter um cônjuge, por que que ele me deu o privilégio de ter filhos, né, ou filhas, por que que ele me deu o privilégio de fazer parte dessa igreja e interagir com esses irmãos e irmãs, né, por que que Deus me colocou nesse prédio de apartamentos, com esses vizinhos, ou neste bairro, né, ou nesse lugar de trabalho, ou nesse lugar de estudos, então, à medida em que eu for me relacionando com pessoas em todas essas instâncias, em todos esses ambientes, eh, em cada contexto eu vou estar sujeito a magoar pessoas, ou ser magoado, né, a ter aquelas, aquelas, eh, até aquelas arestas que precisam ser trabalhadas, retiradas, né, a gente vai tendo as dificuldades do dia a dia dos relacionamentos humanos, e aí Deus nos colocou em todos esses lugares pra que nós sejamos canais do amor dele, a gente precisa compreender isso, né, é o que tá implícito quando eu digo perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, além disso, outra coisa que a gente colocou semana passada, a gente precisa considerar que a nossa dor, né, até mesmo o nosso trauma, seja qual for, eles não são centrais e não são maiores do que Jesus Cristo, né, ainda que, eh, a gente entenda isso, puxa, pastor, o senhor é que não sabe qual é a minha dor, né, porque a minha dor é muito poderosa, mas a gente precisa entender isso, né, tinha um cântico que a gente cantava que dizia assim, só o poder de Deus pode mudar, mudar o teu ser, né, então o poder de Deus pode mudar o nosso ser, e ainda que, seja qual for a experiência que tenhamos negativa lá do passado, e ela seja muito poderosa, é muito bonita a primeira sentença do credo, né, creio em Deus Pai, criador do céu e da terra, creio em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, então Deus é todo poderoso, esse Deus salva, santifica, consola o nosso coração, e a gente tem aquelas palavras tão preciosas do Salmo cento e três, né, Salmo cento e três, três e quatro, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E pra perdoar, a gente precisa aclamar por graça e por poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que produz em nós o fruto, né, que nos permite perdoar aquele que nos ofende. E aí a gente tem uma palavra de Lutero sobre isso, só pra fechar essa meditação de hoje, porque Lutero, a gente sabe que ele combateu as indulgências, a indulgência era uma carta de perdão, né, e Lutero, naquele contexto ali da luta contra as indulgências, ele escreveu o seguinte, olha só que interessante, vejamos agora a carta do perdão, a mais poderosa que até hoje apareceu sobre a terra, a qual, para cúmulo, não se vendeu por dinheiro, mas pelo contrário, foi dada a todos gratuitamente. Outros mestres situam a sua satisfação na nossa bolsa e no nosso cofre, tá falando lá dos que vendiam indulgências na época dele, né, dos que vendiam o perdão. Cristo, contudo, situa no coração, de tal modo que não pode estar mais perto de nós. Não se torna assim necessário que vaza a Roma, a Jerusalém ou a Santiago, aqui ou acolá, para procurar indulgência. Ela pode ser adquirida tanto pelo pobre como pelo rico, tanto pelo doente como por quem é saudável, tanto pelo leigo como pelo sacerdote, tanto pelo servo como pelo senhor. E olha que bonito que ele diz, esta carta do perdão resume-se a isto, se perdoardes aos que vos ofenderam, o meu pai também vos perdoará a vós, mas se não perdoardes a quem vos ofendeu, o meu pai também não vos perdoará. Esta carta, selada com as chagas do próprio Cristo e confirmada pela sua morte, está apagada e apodrecida pelos aguaceiros torrenciais das indulgências romanas. Olha o que o Lutero colocou, muito bonito isso, né? O quanto que a igreja apagou, deixou sobrecarregado ou sufocada a mensagem do perdão com aquela prática das indulgências. Então, resumindo, essa quinta petição nos coloca diante de Deus, vinculando essas duas coisas, né? Espiritualidade e relacionamentos. Não adianta você assumir toda uma aula de espiritual se você não perdoa o seu próximo, né? Você realmente não entende que é necessário também atentar nos relacionamentos horizontais. Então, os dois aspectos, né? Perdoa as nossas dívidas e que faz que isso seja feito, assim como perdoamos aos nossos devedores, relacionamento vertical com Deus, relacionamento horizontal uns com os outros. Estão interligados, né? Inseparavelmente nessa quinta petição do Pai Nosso, né? Nós vamos orar sobre isso. Antes da oração, vamos também orar pelos pedidos que vocês tiverem. Então, se alguém quiser compartilhar algum pedido, é o momento.